Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre quatro coisas que eu não gosto aqui no Panamá. Vamos lá! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiros Sem Fronteiras. Aqui nós falamos de internacionalização, teoria das bandeiras, economia internacional, política e etc. Mas sempre pensando em ajudar você a se internacionalizar, conseguir uma segunda cidadania, residência em outros países, abrir uma empresa offshore, abrir contas no exterior e por aí vai, certo? Se você gosta desse assunto, considere se inscrever aí no canal, dar um joinha, compartilhe esse vídeo e conheça o nosso site brasileirosemfronteiras.com para agendar uma consulta para a gente ver o seu caso específico. Você pode agendar uma consulta de 30 minutos ou de 60 minutos no site brasileirosemfronteiras.com. Bom, vamos falar aí sobre quatro coisas que eu não gosto aqui no Panamá. Para quem caiu aí de paraquedas no nosso canal aqui, não sabe que eu já não moro no Brasil desde 2014, quando a Dilma se reelegeu, já tinha morado fora do Brasil antes, mas eu primeiro fui para a Flórida, fiquei muitos anos lá, depois eu decidi sair da Flórida para vir aqui no Panamá. Estou morando aqui no Panamá faz uns 40 dias e decidi porque eu quero mostrar o que é o Panamá para os brasileiros. Quero divulgar isso e quero mostrar que o brasileiro pode dar saída definitiva do Brasil, que é a saída fiscal, pessoal, não é a saída definitiva para migrar para outro país, é a saída fiscal para que você possa utilizar a teoria das bandeiras, tem aqui o link na descrição para você ler o artigo no nosso site, o que é a teoria das bandeiras, para que você possa utilizar do melhor de cada país e tirar as desvantagens de cada país. Por exemplo, você vai continuar utilizando do Brasil, a sua estratégia, mas você vai eliminar aí o que é pior do Brasil, o que é a política, os impostos e por aí vai, certo? Você vai ficar pouco tempo no Brasil, você vai passar a maior parte do tempo em outros países, por exemplo, você vai colocar a sua residência aqui no Panamá e a gente ajuda isso, certo? Mas vamos falar aí sobre o que eu não gosto do Panamá, já para você ter uma noção se você vier passar uma boa parte do seu tempo aqui ou se você vier viver aqui, caso o Brasil realmente vá para o buraco, que é o que eu penso aí se o Lula se eleger no terceiro mandato e é o que eu acho que vai acontecer. Vamos lá. Bom, o que eu não gosto, primeira coisa, é o clima. Eu sou, sei lá, muito branco e o meu corpo, ele não aceita calor excessivo, tá? E o que eu digo sobre calor excessivo? Passou aí de 28, 29 graus, para mim já é quente, tá? Para você, não seja uma coisa muito ruim, tá? O clima aqui, o ano inteiro é entre 25 e 32 graus, tá? O ano inteiro aqui nessa parte do mar, entendeu? Agora, por exemplo, está 29 graus, tá? Eu moro na praia, você pode ir lá nos meus outros vídeos aqui a minha vista. Digo que é o paraíso, realmente é o paraíso, porque é um apartamento com vista para o mar, com preço acessível, se for pensar. E aqui, por exemplo, nesse período do ano, fica entre 24 e 29 graus, 30 graus, dificilmente vai a 31, 32, tá? Dificilmente na praia. Claro que na cidade do Panamá, você vai ter microclimas dentro da cidade, porque tem prédios, né? Talvez tenha menos circulação de brisa do mar e tal, e aí você pode pegar aí 32, 33, e aí vai um pouco mais. Mas não passa disso, tá? É entre 24 e 30 e poucos graus, então não tem frio no nível do mar, tá? Dá para consertar um pouco isso? Dá, tá? Eu vou dividir aqui o meu... a minha tela com você. Deixa eu ver aqui... Aqui. Para quem não sabe, nós estamos aqui no Brasil, ó. Tem o Brasil aqui. O Panamá é um ístimo, né? Que liga a América do Sul e a América Central e vai até a América do Norte. Aqui está o Panamá, tá? Tem muita gente que se confunde, né? O Panamá, ele tem o Caribe, o Mar do Caribe, o Atlântico no Norte, né? E o Pacífico no Sul, tá? Tem gente que confunde isso. Aqui está a cidade do Panamá, tá? Aqui está Colom, onde que entram aqui os navios e eles saem aqui pelo canal do Panamá, tá? Ele vem aqui por aqui, ó. Tem a estrada aqui também que faz essa cidade de Colom, a cidade do Porto, que tem um porto aqui, né? Onde tem a zona sem impostos e etc. Aqui tem várias praias legais aqui que eu não conheço ainda, mas eu quero conhecer para mostrar para vocês, várias praias legais no Atlântico. E aqui está a cidade do Panamá. No Pacífico, aqui tem vários microclimas aqui de certo calor. Essa cidade aqui é a capital, tá? Mas se você quer resolver essa parte do clima, existe montanhas no Panamá que pouca gente sabe. Aqui perto da cidade e perto do aeroporto, que é aqui em Tucumim, tem uma montanha que se chama Cerro Azul, né? Que aqui você pode construir uma casa, pode comprar uma casa nessas montanhas. E aqui eu vou mostrar umas também aqui para baixo. Eu moro aqui, ó. Se você vier aqui para baixo, aqui no Eva Gorgona, tá? Eu moro aqui. E aqui para cima, logo 40 minutos para cima, você sobe a mil metros de altitude. Tem Sorra e tem El Valle. É um pouco mais para cá. Nesses lugares você também tem a altitude de mil metros. Você vai baixar o clima no mínimo 5 graus. Se aqui, por exemplo, está agora 29, lá vai estar 24, tá? Se baixa aqui para 24 de manhã, 25, lá vai estar 20, entendeu? Se aqui está 30 graus, lá vai estar 25, entendeu? Então, você resolve bastante. Tem casas lá com uma vista maravilhosa. Mas quem gosta de frio, como eu, quer pegar aí um 10 graus, 12 graus, que não é lá no Rio Grande do Sul, quer ir para Gramado, no Rio Grande do Sul, que eu acho que é a melhor cidade brasileira, aí fica ruim, né? Se você passar o ano inteiro aqui, o que eu não sugiro. Se você vai tirar a sua residência aqui, você não tem que passar o ano inteiro aqui. Você pode continuar indo para o Brasil. Então, eu, nesse ano, eu estive em Gramado durante uma semana, estive durante um mês no Brasil, e eu fiquei em Porto Alegre e Gramado, né? A gente foi para o Uruguai também para tirar a nossa residência. Então, você pode utilizar do Brasil ainda assim para você ter o seu momento de frio. Só que o clima é uma das coisas que eu não gosto aqui no Panamá e eu tenho certeza que, sei lá, muitos brasileiros vão dizer assim, ah, não, você é idiota, isso daí não é uma coisa ruim. Isso é uma coisa boa. Tá, mas, na minha opinião, não é uma coisa tão boa o clima quente, né? Mas eu morava na Flórida, era a mesma coisa, entendeu? Só que eu vivia abaixo de ar-condicionado, né? Bom, a segunda coisa que eu não gosto é o trânsito, né? O trânsito, pessoal, é caótico, né? A cidade do Panamá, ela cresceu muito rápido nos últimos 30 anos e aqui você tem um problema de trânsito para locomover nos horários de pico, né? Na cidade, você praticamente não consegue se locomover, as vias são pequenas, eles estão tentando resolver com várias viadutos, pontes, etc. e resolveram bastante, tá? Com o Corredor Norte, Corredor Sul, uma via que dá a volta aqui no Casco Viejo, as pontes aqui que saem para as outras cidades que eu vou mostrar aqui para você, mas no momento de pico, pessoal, você se locomover 2, 3 quilômetros pode demorar meia hora, entendeu? Então, é um desastre, as pessoas não respeitam, o panameño não respeita ninguém no trânsito, é um se metendo na frente do outro, buzinando e tal, então é complicado, tá? E tem uma outra coisa, pessoal, que, por exemplo, metade do país, metade da população do país vive aqui, ó, nessa área aqui e mais nesse subúrbio aqui, ó, tá? E o pessoal vai trabalhar na cidade, o pessoal desse subúrbio aqui vai trabalhar na cidade, tá? Então, de manhã e de tarde, pessoal, eles têm que passar por essa ponte aqui e tem uma outra aqui para cima também que dá para ir, agora não me lembro aqui onde é, mas eles têm que passar por essa ponte aqui, então o trânsito para sair da cidade é umas duas horas e meia no horário das cinco, né? Então, se você, por exemplo, se eu quero visitar a cidade lá para fazer alguma coisa, eu tenho que sair de lá umas duas da tarde, três da tarde para não pegar trânsito, então isso daí eu considero uma coisa muito ruim aqui no Panamá, porém, aí sempre tem um porém nas coisas ruins, eles estão resolvendo, a cidade do Panamá é a única cidade na América Central que tem metrô, né? Então toda cidade aqui, ela tem metrô, tá? Tem duas linhas já funcionando, uma das linhas aqui na cidade já leva até... Deixa eu ver aqui uma coisa... Está tudo aqui, tudo... Ó, se vocês verem aqui, ó, tem metrô aqui, tá vendo? Uma das linhas, ela leva até o aeroporto já, que é o aeroporto de Tucum, que é um dos melhores aeroportos que eu já vi na minha vida, porque tem, assim, linha direta, por exemplo, tem um voo direto para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Porto Alegre, para Montevideo, para Santiago, para Buenos Aires, para Miami, para Fort Lauderdale, para Orlando, para Europa, para Los Angeles, para tudo que é lugar, Nova York, então é um lugar, assim, que se você quiser fazer de sua base e ter um apartamento perto do aeroporto aqui, é sensacional, porque você vai ter a sua residência fiscal aqui, você não vai pagar imposto e você pode se locomover para tudo que é lugar, então se você quiser essa estratégia, a gente faz para você. Agora, por exemplo, eu que moro aqui na praia, eu tenho que cuidar com a questão do trânsito, mas eles estão fazendo essa questão aqui da linha 3 do metrô, que vai ficar pronta em 2025, que vai ligar essa parte aqui, do Wallbrook Mall, que é um centro de rodoviária também, e tem um aeroporto pequeno aqui também, que vai para as ilhas e vai para outros lugares do país, e isso aqui vai passar por baixo do canal e vai ligar toda essa área do subúrbio aqui, a linha, tá? E vai longe isso aqui, vai até lá para dentro nessas cidades aqui, ó. Entendeu? Então, se for... Aqui eu estou indo demais, peraí. Aqui, Lachorreira e umas outras cidades aqui, ó. Isso vai fazer com que as pessoas que demoram duas horas e meia de carro para sair da cidade cheguem em 45 minutos. 45 minutos em suas casas, pagando 50 centavos, 75 centavos de dólar para fazer esse trajeto, né? Então, quando ficar isso aqui pronto, vai melhorar muito o trânsito, né? E eles estão fazendo várias coisas para melhorar, certo? Isso a gente pode já dizer que tem muita coisa melhorando, né? Tem muita coisa melhorando. Outra coisa que eu acho, assim, que é uma droga aqui no Panamá é... A terceira coisa que eu acho que é uma droga é o correio. Como o Panamá cresceu muito rápido, mas muito rápido mesmo, essas ruas aqui e... elas começaram a surgir muito rápido e os prédios não têm número. Acreditem, o prédio não tem número. Por exemplo, o meu endereço aqui é... Por exemplo, prédio Royal Palm. Prédio Royal Palm na rua tal. Então, se você até põe no GPS, o GPS acha. Não tem número o prédio, né? Então, o correio aqui não funciona direito. Tá? Até... Tem coisas que até funcionam de uma certa forma, porque, por exemplo, o pessoal, quando quer receber algo da Amazon, eles compram nos Estados Unidos, entrega numa empresa, num endereço nos Estados Unidos, que faz o transporte pra... pra empresa aqui no Panamá, e aí você busca o produto no endereço da empresa no Panamá. Entendeu? Não entrega na sua casa. A dificuldade de alguma coisa se entregue na sua casa é impossível aqui. Impossível de você receber alguma coisa na sua casa. Então, normalmente, as pessoas recebem pacotes, né, em endereços de empresas que eles vão buscar. Entendeu? Então, aqui na praia, aqui também, a gente recebe isso em endereço dessas empresas. Então, isso é bizarro na minha cabeça. Mas, hoje em dia, a gente não precisa mandar carta, não precisa fazer nada. Mas, pacotes, a gente acaba recebendo pacotes da Amazon nos Estados Unidos aqui. A gente só tem que pagar um FII a mais, sei lá, 15 dólares a mais. Então, se você vai comprar uma coisa muito barata, não vale a pena. Mas, se você vai fazer um pacotão com tudo junto e pagar uns 15 dólares a mais, muita coisa vem sem imposto dos Estados Unidos. Certo? Isso é uma das coisas que eu não gosto. Outra coisa, a quarta coisa que eu não gosto é a falta de serviços e infraestrutura fora da cidade do Panamá. Por exemplo, a cidade do Panamá tem tudo. Se você quiser comer sushi, se você quiser um restaurante top, qualquer coisa que você quiser, salão de beleza, por exemplo, podólogo. Agora, eu precisei de podólogo e eu tive que ir na cidade do Panamá. não tem aqui na praia. Então, academias, por exemplo, academias enormes, a Smart Fit, que é de São Paulo, que tem no Rio Grande do Sul, que tem em todo lugar no Brasil, na cidade do Panamá tem várias. só que no interior do Panamá falta, não tem quase academias, não tem nada. Fora dessa região metropolitana aqui, por exemplo, onde que eu moro aqui, nessas praias, tem 30 mil habitantes. Nossa, nessas montanhas aqui não tem nada. Não tem nada. Simplesmente são comércios pequenos. É claro que aqui na praia a gente tem os mesmos supermercados e farmácias da cidade. Eles notaram que vem muitos americanos pra cá, os snowbirds canadenses vêm pra cá, eles vêm morar por um tempo, entre dezembro, janeiro e fevereiro, quando tá nevando, lá no Canadá, nos Estados Unidos e na Europa, eles vêm pra cá, então eles sabem que precisa ter os três melhores supermercados aqui do Panamá e estão nessa região aqui, bem na estrada onde que a gente tá. Então eu tenho que sair de Nova Gorgona, sair e chegar aqui na estrada eu tenho tudo. Tenho farmácia, tenho supermercado e tal. O que eu não vou ter, por exemplo, é um podólogo especializado, entendeu? É um, sei lá, uma clínica veterinária top, até tem alguma coisa que outra, mas assim, alguma coisa mais especializada, um comércio mais especializado, uma academia legal, então, se for pensar, tem duas coisas que a gente pode analisar. Isso pode ser muito ruim, tá? Pra você que venha morar aqui e tem aqui na cidade do Panamá quando precisa de alguma coisa, por exemplo, uma boa loja de suplementos pra você malhar, né? De suplementos. Não tem, né? Você vai ter que comprar na farmácia por muito mais caro, por exemplo, um whey protein, alguma coisa assim. Agora, você vai até o shopping na cidade, não tem um shopping grande aqui, né? Agora, tem duas coisas aí, né? Pode ser uma oportunidade, né? Você vem pro Panamá, se você vier de mudança, por exemplo, se você realmente quiser empreender no Panamá, você pode empreender no interior do Panamá. Existem diversos incentivos, né? Em determinadas regiões pra você empreender, pra você montar uma pousada, pra você montar um hotel, pra você montar restaurante, pra você montar mercados, farmácia, etc. Aí vai, né? Então, isso daí pode ser uma oportunidade, né? Não venha empreender na cidade do Panamá, por exemplo, a não ser que seja alguma coisa de tecnologia, alguma coisa diferente. se você tem todo um país que você pode empreender, que não tem nada, são cidades pequenas, se você olhar, a não ser Davi aqui, que é uma cidade maior, né? E aqui em cima, essas cidades de montanha também, são climas bons, e são cidades aqui que tem só, a cidade com nome engraçado aqui, Boquete, tem só europeu, canadense e americano que estão aqui, que é uma cidade que poderia se desenvolver aqui em Gramado, por exemplo, uma cidade turística, que, por exemplo, daqui a 15, 20 anos poderia se desenvolver, Boca del Toro, que é tudo ilha aqui do Caribe, que é pertinho, 40 minutos. Então, você imagina uma cidade tipo Gramado, tá cheio de europeu, e em 40 minutos você desce pra uma cidade caribenha, né? Ilhas. Então, é um negócio sensacional que não tem nada, que você pode empreender, você pode vir com ideias do Brasil e empreender aqui com pouco dinheiro, porque se você vai empreender na Europa, em Portugal, por exemplo, e você vai empreender nos Estados Unidos, você tem que trazer dinheiro pra lá. Você vai ter que competir com pessoas que tem negócio de um milhão de euros, um milhão de dólares, né? Aqui no Panamá, você vai empreender com 50 mil dólares, ou menos, você vai abrir um negócio pequeno, porque aqui você vai competir com panaminhos, né? Então, ou com aposentados dos Estados Unidos que ganham pouco e vieram pra cá morar aqui, ou europeus. Então, essas coisas ruins que eu falei, que eu não gosto daqui, podem ser boas pra você, entendeu? Na minha estratégia da teoria das bandeiras de internacionalização, eu posso utilizar o Panamá como base, né? Pra eu não pagar tantos impostos, pra eu ganhar dinheiro com a minha empresa, etc. E não tanto pra ficar aqui a maior parte do ano, e sim pra passar um mês, dois meses, etc. Agora eu estou passando boa parte do tempo porque eu estou estruturando a minha empresa pra prestar o máximo de serviços adequados pra você, o máximo de coisas pra você, tá? E pra organizar minha vida também, né? Mas eu posso depois ir, por exemplo, pro Uruguai, que eu tenho residência lá também. Eu tirei a residência daqui, tirei a residência do Uruguai. Então, eu posso permanecer no Uruguai quanto tempo que eu quiser pra estruturar minha empresa também, posso permanecer uma boa parte lá porque é um clima que eu gosto mais, de repente, é um país que eu me identifico mais, então você também pode fazer isso. Você pode vir aqui no nosso site e que está aqui abaixo o Agende Sua Consulta brasileirosemfronteiras.com você vem no site aqui, coloca seu nome, e-mail, whatsapp e clica em Saiba Mais. Você vai cair nessa página aqui, tá? Aí você agenda 30 minutos ou 60 minutos. Aqui tem tudo explicado da consulta, tá? Você tem tudo aqui explicadinho o que você ganha, falar sobre mim, falar sobre a empresa, aqui a sócia, aqui a advogada do Panamá, você, aqui tem perguntas frequentes, você tem tudo, aqui é o nosso Telegram, tá? Acesse o nosso canal do Telegram, você vai receber e-mails, se você não quiser mais receber, você clica descadastrar e você vai, você pode clicar aqui, ó, e vai acessar a minha agenda e você vai clicar, confirmar, clica aqui, faço pagamento via PayPal com cartão de crédito e pronto, você vai ter uma consulta comigo pra gente analisar e fazer estratégia, se você vai querer colocar sua residência no Panamá, no Uruguai, se você vai querer mudar direto pra Flórida, que a gente faz também, vai fazer o seu plano de imigração pra Flórida, então, você vai conversar comigo e decidir qual é a sua estratégia, principalmente nesse momento que o Brasil tá passando de eleição, esse momento que eu tô achando que o negócio não vai ser bom, certo? Nesse vídeo eu vou ficando por aqui, qualquer coisa que vocês precisarem, estou aí à disposição, certo? Curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos e sigam o canal. Um abraço a todos e até mais.